E aí, Menor NK, a primeira já foi, hein? Vamos pra segunda, cara! DJ Menor NK, da 011 pro mundo DJ 7W O brabo, o brabo da putaria Na sequência da botação, com o dedo pro alto, eu jogo o bundão Descendo e subindo na ponta do pinto, travando a xereca cheia de tesão Só que a bem, só que a bem, só que a bem, só que a bem, só que a bem Forte do jeito que eu gosto, eu falo pra você, amor Não para não, para não, para não, para não, para não Não faça não, fara não, fara não, fara não Só que eu fui forte do jeito do meu gordo, eu falo pra eu se acordar Em cima da cama, voltando de quatro, puxando o cabelo, voltando de lado Eu mal comecei, eu já cảmrou, ele tá safado, novinho bandido, tá Se afinal, tá se faith E aí, menina! DJ Menor N tá, da 011 pro mundo J7 tá 24 por 48, minha favela vai tocar